Música Autônomo, mas não independente, o país básico localizado no extremo norte da Espanha, na fronteira com a França, foi tema de encontro no Palácio Piratini entre secretários do governo do estado e o ex-presidente Juan Ibarrete. A relação do Rio Grande do Sul com o país básico é uma relação que vem se desenvolvendo bastante nos últimos anos, de um lado em função da presença muito grande de pessoas de origem básica no Rio Grande do Sul, especialmente na metade sul do estado, e também em função do reconhecimento que o nosso governo teve da singularidade e da importância do país básico, da sua experiência. Professor da Universidade do País Basco, autor de livros e diretor do Centro Aguirre Le Renda Caria diz, Em estudos sociais e políticos, Juan Ibarrete presidiu o país por 10 anos, entre 1999 e 2009. O país básico hoje é um exemplo de resistência às crises, porque ele tem um projeto de desenvolvimento econômico, primeiro baseado numa economia cooperativa, que é muito importante, e sobretudo pela capacidade de conseguir fazer uma ação de governo em parceria com a sociedade, de atuar fortemente no sentido de uma reconversão econômica. Juan Ibarrete faz palestra nesta quarta-feira sobre o caso básico, às duas e meia da tarde, na Fundação de Economia e Estatística, e às sete e meia da noite, no Ministério Público Estadual. A entrada é franca.